Bom dia, com a graça e a paz de Jesus Cristo, o Senhor da glória, a Ele toda a glória. Espero encontrá-los bem, hoje e nesta semana. Mais um pão diário da Ibeque. Eu tenho tentado, pensando na minha condição de servo de Deus, se o meu amor por Jesus Cristo tem se mantido como antes, ou se ele tem aumentado, ou se ele tem diminuído. Eu sigo a Jesus há muitos anos, mas uma grande preocupação minha pessoal é que o meu amor por Ele cresça cada dia. Sendo assim, eu lembro daquele texto da Palavra do Senhor, lá em Apocalipse 2, quando Jesus deu a visão para João, o apóstolo, do Apocalipse, da revelação dos últimos dias. E ele deu uma mensagem para as sete igrejas da Ásia, e uma delas era a igreja de Éfeso, uma igreja proeminente, importante, chegou a ser até mais importante do que a própria igreja de Jerusalém. Porque depois que Paulo, ele começou a trabalhar, viajar, se tornou ali um centro da província, e grandes pastores ficaram ali. O Paulo, o próprio João, Timóteo, gente assim, séria com Deus. Mas a revelação do Apocalipse, Jesus mostra a João sobre a igreja de Éfeso, e diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte, esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito, e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência, e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados, e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto, odeiam o que os nicolaitas fazem, como eu também odeio. Muitas coisas boas a igreja de Éfeso fazia, mas uma coisa importante eles deixaram de lado. Foi o amor que eles sentiam por Jesus Cristo no princípio da conversão. que isso não ocorra comigo, nem com você, nem com sua família, com ninguém desta comunidade que nós temos aqui em São Paulo, a Ibec, esta igreja Ibec, com nenhuma família da Ibec, que nós possamos amar a Jesus todos os dias, hoje mais do que ontem, e amanhã mais do que hoje. Procure saber com você mesmo esse termômetro do amor por Jesus, e você vai descobrir quando as coisas do mundo se tornam mais interessantes, por exemplo, do que orar, do que ler a Bíblia. As coisas da mídia, da internet, se tornam mais importantes para você do que você buscar a face do Senhor. Longe disto, que nós fiquemos longe de abandonar o primeiro amor. Deus abençoe vocês nesse dia, e amem a Jesus mais do que ontem. Tá bom? Que Deus os abençoe e um grande abraço.